Minha gente, olha quem tá aqui comigo hoje, meu amor, esse é o Charlene Estrela, pra quem não conhece. Ele é um cabeleireiro maravilhoso, gente, que tem mais de 12 anos de estrada. E hoje eu trouxe ele aqui no canal pra fazer dois penteados. Duas produções aí, bem bacana pra vocês. Bem, ó, as propostas são as seguintes. A primeira vai ser um rabo de cavalo, mas... Mas jovem e sofisticado. É, um pouquinho mais simples, mais possível das pessoas fazerem em casa. Agora, esse aqui, que foi o segundo que a gente fez, é bem possível, né? Então, tá aí mais essa proposta pras pessoas que já trabalham com isso, pra profissionais. Porque ele é um cabelo bem difícil de fazer. Que leva bastante tempo, bastante técnico, que envolve bastante técnica. Mas olha só, olha o que é o lado disso aqui. Então, vem com a gente. Então, gente, vamos começar aqui o nosso penteado, esse que vocês acabaram de ver. A gente vai começar pelo rabo, né? Rabo de cavalo. Rabo de cavalo, simplinho. Gente, é o seguinte, o Charlene é um baita profissional, né? De muitos cabelos, trabalha com cabelo há mais de 12 anos. Então, a gente decidiu fazer esse vídeo. Quando a gente decidiu gravar, a gente pensou. Vamos fazer pros dois públicos, né? Então, a primeira coisa que a gente pensou. Vamos fazer uma coisa que a mulherada possa fazer em casa. Mais uma dica, que é esse primeiro que a gente vai fazer. Que é o rabo de cavalo com topete. E o segundo é um nivelzinho hard aí. Pra os cabeleireiros, pras pessoas aí que já tem um jeito com cabelo, poder fazer também. Primeiro passo, planejar o rabo de cavalo. Vou dar duas dicas aqui. Uma com topete circular, lateral. E aí é só você escolher o lado que você vai jogar. Uma outra dica é prender o rabo de cavalo em duas seções. De acordo com a quantidade de franja que você tem, da quantidade de cabelo que você quer jogar. Não tem um tamanho padrão. Pode ficar bem tranquilo, tá? Pode pegar mais ou menos o meio da sobrancelha, ó. E aí vamos fazer a nossa seção circular. Com a quantidade de cabelo que você achar importante aí. Só usei. Ok. Olha lá. Baixa a cabeça um pouquinho, Alice. Pra o pessoal ver. Certo? Pronto. E aí a gente vai deixar essa parte aqui separada. Pode prender com uma pregadeirinha ou colocar dois grampinhos. Então, ó. Pro rabo de cavalo, vamos só separar uma seção lateral. Próximo passo, pegar toda essa massa de trás de cabelo, determinar a altura e amarrar a primeira liguinha, tá? Bem assim. Terminou a altura, vem com um grampinho e uma borrachinha. Nossa Senhora. Nossa, passou ele. Por isso que faz direito, a gente vai ficar fazendo com as borrachinhas daquele jeito. É não, filho. Olha que lindo. Tu usa bastante spray, né? Bastante. Esse aqui pode usar bastante, porque ele é flexível. Se você precisar de voltar e mexer novamente no fio, você consegue. É, entendi. Ó, pouquinho de palmadinha na mão. Alice tem bastante cabelinho pequenininho nessa frontal dela. Passa pouco, pomada. Procura trabalhar com um efeito mais mate, tá? Pra não ficar... Comprar uma pomada mate, é isso? Mate, isso. Tá. Que aí não pesa tanto e não fica com aquele efeito muito... De olho uso. É. Então a pomadinha com efeito mate já ajuda. Melhor. E aí, ó, pra quem tem bastante cabelo, vem com essa parte frontal agora e amarra junto no primeiro rabo que você fez. Direcionou. Posicionou a mão por baixo. Pode levantar o rosto um pouquinho. E aí você volta, ajeitando ele, juntando toda essa parte da frontal. Tá. O ramo de cavalo de baixo. Segunda borrachinha, vai por trás da primeira. Ó, posiciona e atravessa ali. Ok? Nossa, que lindo. Gente, olha só. Vamos ver pra ele. Ai, gente, que diferença do meu rabo. Nunca vou conseguir fazer um rabo desse e vocês aí em casa. Nossa, que maravilhoso. Olha só. Tá, ó, vamos pro tapetinho agora. Separei a minha seção do tapete. Próximo passo, escolher o lado que você vai jogar, sentido horário ou anti-horário. Tanto faz, tá? A Alice, como eu falei, ela já tem um volume de raiz natural. Mas pra quem não tem esse volume, a gente vai ensinar agora a preparar com babyliss. Próximo passo, partir ao meio, vamos dividir mais uma seção de cada cominho desse aqui. Como se fosse fatia de pizza. Tá? Olha lá, ó. Triângulos. Vou deixar separadinho aqui pra todo mundo conseguir visualizar. Tá. Ok? Olha lá. Bem fácil, né? Bem fácil. Tranquilo. Agora escolheu o lado que você quer jogar. Eu quero jogar no sentido anti-horário. Tá. Eu vou começar o meu volume daqui pra lá. Trabalhar com babyliss grosso, pra não dar muito cacho. Bem simples. Tá. Ó. Eleva, mexe um pouquinho. Vai na raizinha. Faz a voltinha. Tá. Quem não tiver babyliss em casa, tem alguma dica? Pode colocar bob. Ah, claro. Mas aí o tempo... Ah, é outro. Muda um pouquinho. O babyliss, fonte de calor, ele vai acelerar o processo. Tá. Isso aí é só pra o quê? É pra, tipo, fazer um molinho? Sustentar um pouco mais o volume. É como se fosse um bobezinho. É, faz todo esse passo a passo e faz a maquiagem depois. Depois você só solta o topete. Tá, entendi. Ah, tá. Depois tu vai, tipo, deixar ele bem soltão mesmo, só que modelado. Entendi. Lembrando sempre de trazer esses outros dois agora em direção ao rosto. Que é esse aqui, sobe, dando volume, e esse aqui já dá aquela queda, contornando o rostinho. Tchau. O babyliss continua na mesma posição. A sensação que dá é que você mudou, entendeu? Aqui foi só uma zona de conforto, que eu fiquei desse lado e agora do outro lado. Mas a posição do babyliss é sempre dando esse volume no sentido horário ou no sentido anti-horário. Depois vai ficar muito fácil. Depois que tu tirar isso aí, fica muito fácil modelar o... Fica, porque você já direcionou. Uhum. Diferente se você prepara ele pra trás e depois tenta jogar pro lado. Hum, ainda não vai. Aí pode bater um esprezinho pra fixar, um pouco a raiz. Nesse ponto agora você já pode maquiar, escolher a roupa pra balada. Geralmente já faz medo, né? É. E aí uma outra dica também, Alice, é você pegar uma mechinha de cabelo pra poder esconder a borrachinha. Hum, isso aí é acabamento pra mulherada. Pega bastante até, né? É uma quantidadezinha boa, porque você tem bastante cabelo aqui, ó. Então não vai fazer falta. E outra que dá um acabamento bonito. É legal você deixar ali visível. Tá. Ó, fez a maquiagem, deixou esfriar o topetinho, volta aqui soltando na mesma direção. Já vê o volume que ele dá, ó, a direção. É. O que eu gosto de usar, tá? Pra poder soltar um pente largo. Fechou. Dentinho mais larguinho. Se você quiser ainda estruturar mais a raiz, apesar que você já fez essa direção com o babyliss dando volume, tem um produtinho que é a pomada em pó. Clicou na raiz e ele trabalha só a ponta direcionando. Tá. Então, ó, simplesmente vai juntar a ponta de todos eles. Se precisar de desfiar, pode dar uma leve desfiada por dentro, ó. Sem dó, pode passar o pentinho, ó. Com o próprio pentinho largo, dá uma leve desfiadinha por dentro. Olha lá, ó. Segurou ele abertinho, presinho de longe. Caralho, meu. E aí, se você consegue, como você prepara ele pra poder ir pra frente, ó. Olha só. Você consegue levar ele bem lá, moldando o rosto, ó. Ó, só ir abrindo ele. Só de você soltar, ele já vai. Agora a gente vai botar um brin curl. Tá pronto pra balada. E mostrar pra vocês o final. Capac balada isso aqui, eu vou num casamento fácil com isso aqui. Vamos começar agora o segundo. Mais elaborado. Mais elaborado. É uma coisa bem difícil, eu acho. Esse acho que não dá pra fazer em casa, não. É? É esse que tem que ir pro salão. É mesmo? Então, profissionais aí. Ou desafiar a mulherada também. Bom, né? Acho que é impossível, não é? Ó, vamos jogar ele meio de lado, tá? Tá. E aí, na divisão, a gente pode fazer um zigue-zague pra não ter marcação. Hum. Você consegue um detalhezinho. Ah, que legal. Vamos separar essa lateral mais larguinha. Mais ou menos uns 4, 5 dedinhos por aí. Até a altura da orelha. Próximo passo, pra dar bastante volume no seu cabelo, a gente vai usar essa chapinha de frisar. Ai, que legal isso. Fica todo frisadinho, estilo sereia. Ai, que legal isso. Deixa eu ver. Olha só, gente, como é que é. Onde é que tu compra uma chapinha dessa? Então, essa eu comprei fora. Hum. Não encontrei ela aqui. Paris. Paris. Mas é um zigue-zague bem suave, tá? É, né? É um fris bem sutil. Ela é bem fininha. Aquela minha é bem... Eu tenho uma, assim, que eu comprei uma dessas também, mas é bem grossa, assim. Não pode. Tem que ser bem suave só pra realmente conseguir volume. Ó, no caso da lista, a gente vai separar esse altinho, tá? Daqui pra cá ela tem o Mega e é onde a gente vai aplicar o nosso rabo de cavalo baixo. E esse aí tu não vai frisar ou vai? Tem o rabo? Não, porque o cabelo normalmente do Mega, ele já consegue segurar bem o volume. Parece que é diferente, né, a textura. Não sei. Então eu não vou frisar o cabelo do Mega, tá? Deixa eu experimentar. O primeiro grama que tu botou na vertical? Isso. E o segundo faz como? Enrola? Se ele completar a volta, você pode colocar no mesmo ponto que você colocou o primeiro. Tá. Eu gosto muito dessa borrachinha, que ela é mais elástica, ó. Essa aqui eu compro lá na Liberdade. Ah, tá. Naquelas lojinhas, no meio de colocar... Normalmente eles utilizam pra prender rashi, tá? E eu gosto dessa... Estica bem, não prende muito no cabelo. Entendi. Ó, vou começar a frisar agora. Pode fazer o frisado da raiz às pontas. Não aproxima muito da raiz. Tô bem curosa. Pra não esquentar muito. Ai, que máximo! É bem suave, bem sutil. É bem suavezinho. Quando a pessoa tem muito pouquinho cabelo, o que que tu faz, assim? É isso aí? Ou tu bota um mega, um aplique? Como é que tu faz? Se você precisar de comprimento, aí eu utilizo o mega. Agora, pra conseguir volume, não precisa de ter mega. Só essas técnicas, tipo de frisar o cabelo. Se é um cabelo muito lisinho, a gente costuma também não escovar ele muito, porque você perde água do cabelo. Aí ele acaba ficando mais fino. Sim. E tem produtos no mercado aí com polímeros de volume, né? Shampoo livre de óleo. Evita condicionar a raiz também. Uhum. Tá, agora tu depois de frisar toda essa parte, tu pega um pente, faz um torcidinho. Não, aqui eu só tô deixando reservado, que eu ainda vou frisar toda essa frontal ainda. Tá? A gente conseguir volume nele todo. Daí tu já vai meio, tu coloca de lado e já vai fazendo. Já faz na direção que você vai trabalhar o cabelo. Como é que funcionam os teus cursos enquanto tu frisar e tu pode ir falando pra gente, por causa que o pessoal queira fazer, como é que é que faz? Então, o curso ele tá acontecendo aí em todo o Brasil, praticamente. Uhum. Tá? São três dias de curso. Primeiro dia eu dou uma aula com metodologia, todo embasamento científico, tá? De preparação de cabelo, direção de raiz, tem bastante coisa. Tiro dúvidas de produtos também. Uhum. E monto três penteados em modelo. E aí os outros dois dias eles são práticos em cabeça de boneca. Ah, que legal. Aí tem dois dias de prática, dá pra apresentar bastante penteado. E o pessoal que vai geralmente é jeitoso, consegue obter um resultado? Consegue, consegue. Já tem bastante profissional, já trabalha um bom tempo na área. E pra iniciante é bem legal também, porque já dá um direcionamento, né? Ah, que legal. Já dá uma referência de trabalho. Isso é bem. Ó, vamos fazer agora um babyliss só nessa frontal, só pra ter uma leve curvatura, tá? Aqui atrás não precisa. E aí com babyliss grosso também. Aí tu vai fazer a mesma coisa que tu fez aquela hora, assim, redondinho. É, não. Na verdade, isso aqui ele segue até a altura da orelha. Nessa base mais reta mesmo. Ele não tem aquela base curva, não. Não entendi. Aquele a gente fez como se fosse fatias de pizza, né? Ah, tá. Esse aqui não, ele vem em tijolinhos. Ah, tá. Da lateral. Eu morro de medo. Então, ó, seção da frontal, parte altinha, rabo de cavalo. Por baixo desse rabo de cavalo, a gente vai colocar um enchimento. Mas aí esse enchimento, esse aqui é o que a gente encontra na casa de cosmético, redondinho. Eu gosto de virar ele, isso. Virar ele, tirar essa costura, tá? Vira ele por dentro, ó. Tira essa costura e ele vai virar esse meião, assim. Ah, que massa. Aí dá pra você colocar no tamanho e o formato que você quer. E aí eu gosto muito desses grampinhos, ó. Tá. Ele é um grampinho como se fosse um garfinho. Sim. Tá. Vamos trabalhar primeiro essa seção aqui do meio. Posso levantar ele e dar uma leve desfiadinha, só pra sustentar pouca coisa na raiz. Não precisa nem de spray, só realmente pra sustentar o volume. Próximo passo, vem com a pontinha dos dedos. Olha lá, aí vai dando aquele efeito mais natural. Subindo, deixando ele mais despojadinho. Vai ficar bem romântico. E aí próximo passo, toda essa massa de cabelo que tem no rabo de cavalo, a gente vai prender ele fazendo uma técnica de bucles. Aquela técnica bem antiga, sabe quando você dá só aquela voltinha? Uhum, uhum. Bem antiguinho mesmo que a vovózinha fazia? Sim. Só que a gente vai dar um ar mais natural, a gente vai desestruturar ele todinho e deixar ele mais despojado. Tá. Aí eu pego de um lado, pode aplicar um pouquinho de spray, alinha. Ultrapassa ele pro outro lado, grampinho, faz a voltinha e prende o meximento. Fez isso, vê se ele tá bem firme, volta aqui com a pontinha do dedo e dá uma bagunçadinha nele. E aí pode fitar se quiser, igual foi feito em cima, colocando uns grampinhos de apoio. Pega a mexinha do outro lado e vai sempre fazendo essa sobreposição. Pega de um lado, joga pro outro. Pega desse lado e joga pro outro. Por que que essa técnica de bucle? Eu me lembro de fazer bucle, mas por que que tem esse nome? Tu tem alguma explicação? Olha, aí eu não sei, viu? Ah, tá, né que tu falou técnica de bucle. Deve ser uma pessoa. Será? Mas é uma técnica bem antiga. Mas antigamente eles faziam e ia bem limpinho. Quanto mais limpo, melhor. Hoje em dia não, né? Quanto mais espojadinho, mais podrinho, melhor. Agora tu vai começar a soltar. Agora toda a parte da frente. Tá. Olha o contorno. Eu achei lindo o penteado, eu vi no Instagram dele. Eu pedi pra fazer aquele, porque é uma cara meio de romaninha, né? É. Fica delicado, né? Eu nunca vi daquele jeito, assim. É meio que uma trança estilizada, meio, sei lá. São ondas, né? Na verdade, que a gente vai intercalando e vai dando aquele efeito de sobreposição. É um penteado pra você ver mais a lateral e a parte de trás. É, né? É. Vamos lá. Pegar uma fatia pequena. Se você quiser muito volume, pode desfiar ele por baixo, mas não é o nosso caso. Ó, um pouquinho de spray. Sempre eu gosto de trabalhar com esse pente largo. É aí o primeiro passo, ó. Vamos criar a primeira onda. Ai, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, espero que assistam outros vídeos do canal, cliquem em gostei, um beijo e até o próximo.